Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Falei pessoal, beleza? Tem ainda mais vídeo de gasto hoje, mais um dia no CSGONET. Mais um dia aqui me testando caixas e hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo testando a caixa aqui do New York Online CSGONET. Não sei se é significado, cara. Mas a gente vai estar testando essa caixinha aqui de 2 dólares e 49, vamos abrir o máximo que consegui dela. E vamos ver aqui o que vem de bom nela pra gente, beleza? Bora lá, temos 400 dólares. Na verdade eu vou começar abrindo uma caixa de faca, porque senão a gente vai abrir muitas caixas dela. Então uma caixinha de faca de começo. E deixamos 200 dólares pra abrir tudo dela aqui pra ver o que vem pra gente. Vem na caixinha de faca, o site tá meio lagado, a minha netta tá lagada e deu ruim. Não deu bom, não deu ruim. Se passar será muito bom, como ficou deu muito ruim, perdemos mais da metade. Tá, começamos mal, vamos ver se a gente recupera aqui na caixinha da New York. Vamos abrir duas rápidas já. Tá, prejuízo. Três rápidas, 7, 7, 7. Prejuízo. Prejuízo. Vamos abrir quatro vezes aqui e vamos abrir tudo dela aqui, cara. Dá caixinha de 2,59. Cara, sinceramente não tem muitas skins legais nessa caixa. Tem Dragonfire, Buzzkill, Aquamarine e Headline. Só de legal pra mim. Ó, veio duas que eu comentei. 29 dólares, gastamos 10. Profitamos 19 dólares aí, beleza. Tem duas faquinhas. Tá, Serum é cara, mas não é legal. Pink é cara, mas não é legal. Ah, Shutterbox é carinha também. Led Glass é barata, mas é bonita. Prejuízo. Beleza, cartel veio bem cara. 23, Profit dobro de novo. Vamos ver se a gente consegue recuperar pelo menos um pouquinho o que a gente perdeu ali. Vamos ver quando a gente termina no final aí. Testando essa caixinha aí. Lembrando que todas as caixas que vem pro site eu faço vídeo testando. Ou praticamente quase todas. Comente aí se tem uma caixa que eu testo, beleza? 337. Tá, 11 Profit. 3, Profit dobro de novo. Mais 3, 7x31. Mais 3 caixinhas que veio pra gente. É, tá vindo ruim, cara. Tá vindo ruim agora. 5,15. Mais 3. Mais 4, né? 8 dólares. Por enquanto tá dando ruim essa caixinha. Não veio nada de legal pra gente. Claro que a gente teve azar maior ali na caixa de faca. Vamos ver quando a gente vai terminar. Lembrando que a gente tem um 3,90. Sinceramente, de todas as caixas que eu testei essa semana aí, cara. Essa daqui tá piorzinha. Opa, 34 dólares. Que isso? Olha, apaguei a boca. 24 essa aqui. Mas foi a piorzinha dessa de todas essas daqui. Essa daqui por enquanto tá sendo a piorzinha. Até de 1,50 tá um pouquinho melhor que ela, hein, guys. Mas tá bom. Não é tão ruim ainda. Dá pra tirar um profit. Mas, dessas daí ela é piorzinha. 4,52. 3,55. Ó, Buzzkill, Shatterbox e Ledglass. Profit. 8, 5, 11. Veio uma pink também que eu não vi. 20,46. Gastamos 10. Foi 4 vezes e meia praticamente aí de lucro. Foi um lucro bem grande agora. Deu uma recuperada muito boa aí, cara. Abriu uma aí. Mais a última vez de 4 vezes. Tá, veio outra Buzzkill. Foi de vim 100 dólares a Buzzkill pra gente recuperar a faquinha, né, cara. Tá, veio 8,6. Profit de novo. 15 dólares. E, manos, essa caixa tá bem legal pra ser sério pra vocês. Tá com uma costância de drop boa, sim. Deu um drop legal. 346, a gente perdeu aí... Oi... Pera, perdemos 150 dólares. Não, perdemos... Começamos com 390? Perdemos 50 dólares. Foi mais ou menos ali 80 da faquinha que a gente perdeu. Não, 100 da faquinha que a gente perdeu. Ou seja, a gente profitou na caixa. O que a gente perdeu foi mesmo da faquinha. Na caixa a gente profitou. Bem legal. Uma caixa bem interessante. Vou fazer um contrato com tudo que é barato aqui agora, que são muitos itens. 666 no contrato. Que isso, cara? 16 dólares. Beleza. Foi o profit. Deu bom o número da besta pra gente. Mas não gostei desse número. 1310. 870. Deu prejuízo agora. Tá. 1633. E veio pra gente... 49, meu Deus do céu. Que profit maroto. Eita, sai daqui 24. Sai daqui 11. Tô clicando sem querer. Eita, não clica no 20 não. 24. 11. Perdemos 11 dólares. Perdemos o profit que tivemos. Mas eu tenho certeza que vamos recuperar agora. Meu fé. 17 dólares. Pode vir 69. E veio pra gente 64 dólares. Uma spin bem rara. Uma finta de detetive. É uma... Electric Hive, né, cara? Beleza. Bem god. 11,88. E veio pra gente 23. Mais um profit. Por enquanto, eu acho que a gente tá com mais profit do que prejuízo, cara. Posso tá errado? Posso tá errado. Mas eu tenho quase certeza que eu estou certo. Quase. Estou certo. Será? Não sei. 15 dólares. E veio pra gente 18. E manos, finalizar por aqui. Tudo... Ah, peraí. Eu tenho um... Eu tô no profit. Eu não devia fazer isso. Mas... Intertenimento. Vai aí. Intertenimento. Vamos ver aqui. É isso, guys. 62 dólares no contato. E veio no final pra gente. 72. 10 dólares de profit. Estamos saindo do site com 443. Ainda profitamos aí em cima do plugin. Iniciamos 50 dólares. Mais o bônus aí do código amigo. Mais o bônus do link. Nossa, estamos no profit. Muito ouro. Nem que eu derrubo ruim a caixa de faca. É isso. O seu segundo nettop. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.